Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste primeiro dia da novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, vamos recordar que no dia 27 de novembro comemoramos a sua festa litúrgica e rezando esta novena o fazemos para pedir a intercessão da Mãe de Deus que quis que sua imagem ficasse cunhada em um humilde objeto como sinal de seu maternal cuidado e proteção e que nela ficasse impresso a invocação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa disse a Santa Catarina Laborreia Estes raios simbolizam as graças que o derramo sobre os que as pedem. Enquanto lhe explicava o significado de algum dos símbolos que vemos na medalha e que atualmente milhões de fiéis a usam com devoção ao redor do mundo. Vamos fazer o ato de contrissão. Senhor meu, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vós amo e estimo, Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Contemplamos a Virgem Imaculada em sua primeira aparição a Santa Catarina Laboree. A piedosa noviça guiada por seu anjo da guarda, é apresentado a Imaculada Senhora. Consideremos sua inefável alegria. Seremos também felizes como Santa Catarina se trabalharmos com ardor na nossa santificação. gozaremos as delícias do paraíso se nos privarmos dos gozos terrenos. Amém. 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 E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Vamos fazer a oração final juntos. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa da Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça que peço com toda confiança. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.